Opa, Cristiano Alves da S.A.Curso e hoje trazendo o procedimento de retirada de conta Google de J106, que é o J1 Prime. Esse procedimento foi postado no blog, só que nós fizemos uma mudança. Nós temos um método diferente, usando um programa similar ao RealTerm. Se você já fez com o RealTerm, vai ver que o programa é parecido e ele faz uma ligação para o seu dispositivo. É um programa muito útil e pode ser usado em vários outros aparelhos da linha Samsung para ser feito o desbloqueio. Então, retirado de J106B, usando o Samsung FRP. Vamos para o vídeo! J116B, usando o Samsung FRP. J116B, usando o Samsung FRP. J116B, usando o Samsung FRP. E aí 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 blog conheça a nossa loja e saiba um pouco mais sobre o nosso trabalho na internet fique com deus até o próximo vídeo e aquele abraço E aí